Pelas 10 horas da noite, eu e minha equipe saímos de Criciúma e viemos para Florianópolis para trabalhar e perto da meia-noite começamos a receber as notícias do que então estava acontecendo na cidade. E a sensação, ela é de humilhação, de impotência, de submissão. Bandidos fortemente armados esculacharam a cidade de Criciúma de forma muito organizada, de fato. E na chegada na cidade, pararam em frente ao batalhão da polícia de forma audaciosa e começaram a alvejar o batalhão. Depois tomaram o centro de Criciúma com armas pesadíssimas, andando para lá e para cá como donos da cidade, enquanto o cidadão estava acuado dentro de casa sem a mínima chance de se defender. Foram momentos de terror para muitos familiares e depois foram embora em comboio, tranquilamente, rindo da nossa cara e nada se pôde fazer. O cara está com uma p*** de uma bazuca no ombro, vocês não estão entendendo. Mano, está horrível. Horrível. Eu vou te mandar os vídeos. Eles estão aqui na esquina de casa. Eles mandaram apagar as luzes, senão eles vão atirar nos apartamentos. E aí eles ficam berrando. Pode mandar vir, que nós vamos matar a demanda, a polícia que vem e não sei o que. Eles estão com reféns sentados ali na esquina. Os carros que chegam, eles atiram contra os carros ali perto. Estouraram uma granada aqui perto. Eu acordei me jogando no chão já. Queimei tudo no meu joelho no tapete. Estava, parecia que sim, dentro do meu quarto. Estava bem na esquina, sabe? Eu compreendo a frustração do cidadão Criciú Mestre, assim como eu também, de não termos a oportunidade de conseguir ver a polícia ir lá e arregaçar com esses caras. Mas eu quero parabenizar a ação da polícia militar em meio às dificuldades, que uma ação como essa, a prioridade não é salvar o dinheiro. A prioridade é salvar a vida das pessoas. Bandidos armados com ponto 50, com 7,62, que atravessa a parede de tijolo como se fosse uma manteiga. Foi feito o que deveria ter sido feito, ainda que estava desproporcional a quantidade de bandido versus efetivo de policial naquele momento. Armamento que nem a polícia tem, como a ponto 50. A 7,62, que a polícia tem muito pouco. Então, ainda assim, fizeram o que tinha que ser feito. Agora, está na hora do Estado começar a olhar para a segurança pública da forma como ela merece ser olhada. É sempre segundo plano. É sempre depois. A segurança pública com orçamento enxutíssimo. E ainda tem gente que critica a polícia. Tem gente que critica e não conhece a realidade da polícia em Santa Catarina. Com o efetivo do tempo da pedra. Policiais com armas, com carros sucateados. Que eles têm que vir aqui na LESC, mendigar, emenda parlamentar, para conseguir aquilo que deveria ser prioridade para este governo, ou para qualquer governo. Nós temos um BOP em São José, que atende o Estado inteiro, que quando é acionado tem que ir de viatura. leva três, quatro horas, dependendo do lugar, para chegar. Quando deveria ter helicóptero lá, à disposição dos caras. Que tu olha para os soldados do BOP, tu olha no semblante deles, a vontade de servir, de dar o melhor deles. Mas eles não têm um equipamento decente para a qualidade técnica deles. Que tu vai lá onde eles estão alojados, e não tem um alojamento decente para os caras dormirem. Está na hora do governo do Estado olhar para a segurança pública como ela precisa ser olhada, e as pessoas pararem de criticar a ação da polícia, sem conhecer a realidade da polícia militar e das outras polícias também aqui de Santa Catarina. E eu quero terminar aqui com outro vídeo, lamentável, porque depois que os assaltantes foram embora, o assalto continuou. O assalto continuou. Pode passar o vídeo. Meu negócio é bom, o tempo é bom. Não é? 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 A polícia está aqui na rua, cara. Está cheio de dinheiro lá, e eles estão ali querendo catar os dinheiros, cara. Meu Deus. Sai da rua e larga o dinheiro! Bora! Vamos! Bora! Bora! Larga o dinheiro! Larga o dinheiro! Largo! E daí? Hangi? Tchau, tchau.